13 de dezembro é o dia nacional do forró e do aniversário do rei do baião. Se fosse vivo, Luiz Gonzaga completaria 111 anos. No Rio, a Feira de São Cristóvão é o local especial da família nordestina. Das danças típicas, as comidas tradicionais. Em cada passo, gingado, virada pra lá, pra cá, o sorriso, a alegria, ficam estampados em cada fisionomia. O trio Pé de Serra com Zé Matias, ele o mais antigo forrozeiro da feira. Com o trio Xodó, animam no famoso palco, que tem a lembrança do rei do baião. O forró transforma as pessoas, traz de volta a vontade de viver para quem teve a síndrome do ninho vazio. Termo utilizado por aqueles que tiveram o sentimento de solidão e tristeza. Quando os filhos saem de casa, ou para quem é experiente, que trabalhou por anos, conseguiu se aposentar. E decidiu descobrir um novo momento para a vida. A dança me fez realmente superar e cobrir esse vazio. Que é um vazio que incomoda, né? Porque você cria há muito tempo seus filhos, lá desde pequenininho. E de repente, que é lógico, né? Tá dentro da natureza, cada ano ganhar o seu voo, né? E a gente fica. E esse ficar dá uma sensação muito ruim. Então a dança fez eu realmente ser acolhida, ser abraçada. E não me senti só. Tomei conhecimento da Escola do Marinho, na Praça dos Poetas, e comecei. Porque era um desejo meu antigo. Vi as pessoas dançando, às vezes eu estava em um lugar, me chamava para dançar. Mas eu não sei, como, rapaz, não sabe. Mas eu digo, um dia eu vou aprender. E agora estou aprendendo, graças a Deus, graças a Deus e a Escola do Marinho. Criado no Carnaval da Beija-Flor, Marinho Brás trocou a chamada Festa do Povo pelo forró. Lá se vão 28 anos. Nessas quase três décadas, viajou por várias partes do mundo, como o continente europeu, onde implantou a dança do forró. E na Rússia, não foi diferente. Como na capital, Moscou, em São Petersburgo e na Sibéria, onde criou mais de 85 festivais. Com a visão empreendedora, decidiu escrever e lançar online o livro Forró Bodó For All. E que por aqui, será lançado brevemente. Hoje todo mundo está com o celular, né? Então, celular, tablet, no computador, no laptop, na smart TV. Imagina, você poder levar o livro para todo canto, poder compartilhar com os amigos. Que você tem um conhecimento com o forró, mas um conhecimento com base. Não os adornos que tem na internet. O livro, ele traz justamente a origem do forró, da palavra forró, que todo mundo achava que era do forró. Traz essa nossa mistura indígena, africana, europeia, que tudo originou a dança do forró, a música do forró. Tem muito fundamento no livro que as pessoas não conhecem. A Feira de São Cristóvão não é só do nordestino. É dos turistas das regiões do Brasil e do exterior. Por aqui você tem as comidas típicas e o artesanato. Lá se vão 78 anos de existência. Dos tempos que os feirantes montavam as barracas no entorno do antigo pavilhão de São Cristóvão. Ficavam no sol, na chuva e no vento. Mas nada disso tira as recordações de quem lá esteve e que há 46 anos trabalha com muita vontade na feira. Ou até os mais novos, que passaram a viver uma nova fase de uma história que encanta. O que mais me marcou na Feira de São Cristóvão foi a alegria, o amor do povo, aquele carinho, aquele forró gostoso. O pessoal chegava com a camisa nas costas, passava na rua, via aquele forrózinho, parava o carro, ia lá tomar aquela cervejinha com um sorriso aqui. Ainda chamava, ligava para o outro, vem para cá, para a feira, que aqui é muito bom. Tinha gente que ficava até de manhã e virava à noite sorrindo, brincando, alegria total do nordestino que transborda para o mundo. A Feira de São Cristóvão, a gente costuma dizer que ela é completa, ela abraça todos os povos, entendeu? É o maior centro cultural da América Latina, no coração do Rio de Janeiro e no bairro imperial de São Cristóvão. Olha lá, que coisa linda, né? Então é o Rio Duto do Nordestino, é o Ninho do Nordestino e a gente costuma dizer que é o Nordeste fora do Nordeste. Viva o Forró, vem para a feira de São Cristóvão!